Música 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 o que você pode ver? O que você quer ver? O que você quer ver? Qual o dinheiro? Eu disse que você não está. Não é dinheiro? Não, eu disse que você está. Ok. O que você quer ver? O que é? R$2,500. R$2,500? Eu não sei, não sei. Muito obrigado. Você está me ajudando. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, você não está fazendo um bom? Não. 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 Você disse que é uma história. Eu não sei inglês, não sei. É o mesmo mesmo. Ok? Agora, eu vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. Vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Não vou fazer alguma coisa. Não. Isso eu estou falando assim? Isso é uma coisa para dizer no almoço, Eu nãoども Dassel some de alguma coisa. Eu não sei se eu ganhar dinheiro. Para 써 decreasing de alguma coisa. Não sei se não quero a comida. Você não quer sempre para gente. Não quer dizer assim. Sim, sim. Para fazer uma coisa aqui, mas adiante que cidade. O que é isso? 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 O que é isso?